Um furto em residência em Rolândia, gente. Um homem foi flagrado por câmera de segurança praticando um furto numa casa lá em Rolândia. O crime aconteceu na rua Ouro, número 41, na Vila Oliveira. Pelas imagens é possível inclusive ver com clareza o bandido marginal. Eu vou falar pra vocês, hein, gente. Ele força o portão da entrada até invadir o local com objetos da casa, né? Então é triste, você faz um planejamento, você compra o material de segurança, coloca o alarme, coloca o portão eletrônico e aí não tem jeito, bicho. Veja lá, os caras não. É isso que eu estava falando agora. Eles destravam ali o portão e erguendo onde fica ali na parte do motor e aí fica fácil, gente. Então eu falo, vou comprar um portão eletrônico, quero ver se os bandidos vão entrar. Aí os camaradas entram, gente. E de acordo com a moradora da casa, o ladrão furtou dois notebooks da marca Sony e também marca Sony Yasser, né? E um televisor de 48 polegadas, viu, gente? Você reconhece? Você conhece o ladrão? Olha aí, gente. Só o televisor, o quê? Uns 2,5, 3 contos, né? É por aí. Olha aí o prejuízo que esse camarada deu para essa moradora da cidade de Rolândia, gente. Então se você reconhece esse camarada, olha lá, olha a facilidade, gente. Vou te falar, hein? E o cara está bem arrumadão, né? Olha o boot dele. Bonitão, boot novo, branquinho, camarada forte lá, olha o tamanho do braço do pião. Deu uma enxada para ele para ver se ele vai trabalhar. Ah, não vai, né, gente? Se você tem informações, qualquer uma, sobre esse homem, né? Esse camarada aí, ligue para o 190, ligue para o 181, ligue para o 197. Tem o telefone da proprietária também, que é o 9994... Não, esse é o do Camargo, né? Esse é o do Camargo, que eu conheço há 500 anos. É, ele pode falar conosco aqui, né? 99994-9171. 99994-9171. Pode mandar aqui, né, alguma informação do paradeiro, desse pião que invadiu lá. Boa, de novo, está bem arrumadinho. Só que a mente dele é para fazer isso, né, gente? É entrar na casa dos outros e levar aí todos os objetos, né? Tem informações? Sabe quem é? Faça uma denúncia. A polícia, com certeza, já está com essas imagens, o que é muito importante, né? Eita, vou te falar, hein, Rolândia, Londrina, Cambé, essa cambada, né, de ladrões aí, levando os bens. Às vezes, está até pagando, né? Compra em suaves prestações de 24 vezes e aí estão pagando ainda, os caras levam rapidinho.